Lembro a fumaça Fogo de ninho, cerno transforma em brasedo No velho fogão campeiro, que foi o meu pai quem fez Sentado perto, os olhos firmes ao clarão E o chimarrão tem o sabor das minhas lembranças Eu bem criança, nem via o tempo passar Quando eu ia brincar com os meus amigos lá na sanga Ah, velha morada, nas madrugadas ouvi o galo a cantar Ah, na minha infância, levo a saudade no peito Tentei, mas não teve jeito Vim pra cidade, mas agora eu vou voltar Manhã bem cedo e o aroma da cozinha Minha mãezinha preparava no fogão Um café preto feito na velha chaleira Girando na frigideira a massa fina do pão Depois da lida com meu pai junto a meu lado Sou amor do rosto na penúria do ofício Trago por vício na minha mente esta cena O meu sei valeu a pena Por isso lembro o passado Ah, velha morada, nas madrugadas ouvi o galo a cantar Ah, na minha infância, levo a saudade no peito Tentei, mas não teve jeito Vim pra cidade, mas agora eu vou voltar Ah, velha morada, nas madrugadas ouvi o galo a cantar Ah, na minha infância, levo a saudade no peito Tentei, mas não teve jeito Vim pra cidade, mas agora eu vou voltar Vim pra cidade, mas agora eu vou voltar Eu vou voltar